Música precisa me entender Compositores, Rony Maurício e Paulo Adriano Não tem que ser assim Senta pra resolver Me escutar pra entender Sei que eu vacilei Mas me arrependi Do que fiz com você Estou sendo sincero Eu quero um lance sério Por você eu me consertei Não vem com essa história De querer dar um tempo Logo agora que eu estou pronto pra te completar Tudo que eu vivi com você Foi intenso e não dá pra esquecer Tatuado Ficou no coração Sem você Pra seguir Impossível Tô a ponto de enlouquecer Por favor Precisa me entender Estou sendo sincero Estou sendo sincero Eu quero um lance sério Por você eu me consertei Não vem com essa história De querer dar um lance de querer dar um tempo Logo agora que eu estou pronto pra te completar Tudo que eu vivi com você Foi intenso e não dá pra esquecer Tatuado Tatuado Ficou no coração Sem você Sem você Pra seguir Impossível Impossível Tô a ponto de enlouquecer Impossível Por favor Precisa me entender Tudo que eu vivi Com você Foi intenso e não dá pra esquecer Tatuado Ficou no coração Ficou no coração Ficou no coração Sem você Sem você Pra seguir Impossível Tô a ponto de enlouquecer Por favor Por favor Precisa me entender Entender Precisa me Amém Amém